O que que houve com a Camila Loures, gente? Ela zoou alguém, tá aqui escrito Camila Loures zaralhando no Japão, no parque do Super Mario. É bom, é bom. É bom? Não, não é bom. É estranho. Tá, mas é pra cancelar, Camila? Eu não tô afim de cancelar a Camila Loures, gente. Pelo amor de Deus. Não, não acho que não é cancelar. Não sei. Eu não cancelaria, mas é... Você não viu o vídeo? Não. Eu vi. Tá bom. Então, tá. Tá, gente. Existe um relógio que você compra. Deixa eu mostrar esse relógio. Esse relógio aqui, ó. Thank you. Esse relógio você compra e ele... Isso não é engraçado. Não, é... Isso não é engraçado. Camila. Meu Deus. Camila, pelo amor de... Camila. Camila, meu amor. Camila. Camila, minha amiga. Esse aí tá faltando um jurídico. Tá faltando um esporro de advogado. Camila, você não mostra a menor de idade sobre nenhuma hipótese. Já começa aí. Você tem que evitar ao máximo de todas as formas possíveis. Se você tá gravando num parque cheio de criança, ainda há uma aceitação maior caso uma criança, né? Um pai queira te processar. Se não é um parque, sob nenhuma hipótese. agora, meter a câmera na cara de uma criança sem autorização, né? Tipo assim... Não pode. Não pode. Não pode. Ainda mais encostar nela. Isso é bem grave, ainda mais fora da cultura do Brasil. Porque brasileiro tem essa mania, né? O brasileiro tem mania de encostar. O brasileiro acha que, tipo, a criança tá andando na rua ó, 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 vem cá, vem cá. Aí puxa pelo braço. Se tu faz isso nos Estados Unidos e um pai vê, amigo, ele vai pra cima de você como se você fosse, de fato, um predador. Ele vai presumir na mesma hora que você é um predador de criança. Ele vai partir pra cima de você. E aqui no Brasil a gente tem esse vício de encostar nos outros. É. A gente tem que perder essa mania, gente. Porque vai lá pra fora, a gente faz isso e dá merda. Eu não sei se é lá, né? Se é no Japão, eu não entendo, mas eu sei que... É no Japão. Não sei se também é no Japão. Isso que tem... Eles têm essa cultura de não se encostar, né? Tipo, só encosta se tiver um estágio avançado de intimidade, essas coisas. E a criança ficou muito assustada. Não, mas o pior... O pior não é isso. É, eu passei por uma situação parecida com a dela. Que ela falou em português com a criança. E isso pra gente é comum, mas a criança não deve ter... Tipo, tinha uma pessoa lá... E ela, tipo... A criança... Deixa eu ver esse relógio aqui, ó. Exatamente. A criança tava, tipo, só ouvindo... E depois, nem pra ela mandar um arigatô, ela fala thank you. Exatamente. Aí... Eu tava em Israel, num hotel, e aí eu tinha... Obrigado a falar inglês porque o meu hebraico é triste. E aí, lá no fim do corredor, o elevador fechando e eu grito... Ah, segura aí! E aí, a mulher viu, né? Igual a Camila... Eu fiz um sinal, ela segurou, aí eu entrei e falei... Pô, obrigado! E aí caiu a ficha. Putz. Aí eu falei... Ah, thank you! Aí a mulher falou... Ah, brasileiro! Aí eu falei... Brasileiro? Porque eu falei em português... Aham, ela... Pão de açúcar! Aí eu falei... Pão de açúcar e tal... Maneiro! Aí ela falou, é, tipo... Praia, praia... Aí ela... Você pode falar aqui agora? Agora fala, agora fala. Ela, pirocão! Mentira! Na real... Ela olhou pro teu e falou? Ela falou outra palavra que eu não posso falar aqui. Eu tô... Mas era bem próxima a essa. Tá. E ela falou com a semblante, tipo, pirocão, como se fosse o corcovado lá. Alguém ensinou pra ela a palavra, é isso, pô? E aí eu imaginei na hora... Eu olhei e falei... Ah... E eu imaginei na hora exatamente o carioca. Infelizmente, a gente é assim. Vem um gringo... Ah, como é isso aqui? Aí você fala... Ah, pirocão. Pode chegar na padrinha e falar, eu quero um pirocão. E o gringo vai lá e fala, quero o pirocão. É isso. E aí geral ri e dá um pirocão pra ele. O pão. Olha, e... É da gente... E, gente, eu não concordo. Não concordo. Nunca fiz isso, tá? Já deram instrução errada pra alguém de propósito? Por quê? Alguma vez na vida. Já uma vez um cara perguntou que horror e tal, eu não sabia. Mas eu falei na segunda esquerda. Por quê? Eu tava... É, foi ansiedade social. Tu não queria falar que não sabia? Eu... Eu comecei a falar que eu lembrei e depois eu vi que não sabia. Então eu só falei, vai lá. E eu só torci pra esse cara conseguir chegar no lugar dele. Cara, eu acho que tem gente real isso, essa ansiedade social aí que quando não sabe uma resposta inventa na hora pra poder não passar de... Trava, né? Bizarro. Eu nunca dei informação errada de propósito. Porque eu me lembro. Não, não foi de propósito. Não foi de propósito. É, no seu caso não foi tanto de propósito. Tipo, onde é o shopping? Aí eu falei, ah, é ali. Ali pra onde? Aí eu falei, vira duas esquerdas. Depois ele foi e eu pensei. Comecei a calcular e falei, não era. Mas aí já era tarde demais. Já era. Essa pessoa tá andando aí em círculo aí. O cara tá até hoje tentando baixar. O cara falou que era ali e já voltei três vezes. Mas foi tentando... Foi tentando fazer o melhor. Pra encerrar, Camila Loures, é... Não sei se a galera tá cancelando ela. Eu espero que não chegue a esse ponto, né? Que eu acho que ela vai se tocar. Que ela fez uma cagadinha aí. É só ela pedir desculpa. Acho que é bem simples. O que não dá é pra ela dizer que não fez nada de errado. Aí não pode, né? Mas se ela... Só pedir um dia de desculpa já tá maravilhoso já. E vamos aprender isso. E principalmente uma coisa muito importante também que a gente precisa avisar pra todo mundo. Parem de encostar no bebê dos outros. Por favor, parem. Eu agora tenho sobrinho recém-nascido, tenho afilhado, tenho tudo. Parem de encostar em bebê. Vocês não têm que botar a mão no bebê que você viu do teu amigo na rua ou algum bebê. Para de botar a mão no bebê. Ah, mas não... Para! Para de botar a mão no bebê dos outros. Bota a mão no teu bebê. Ah, ele botou a mão no bebê. Para. Ele tem essa mania, né, de ficar tocando, né? Ele tem essa mania. E em barriga de grávida também, né? Também. Porque a galera vem... Ai, já... Para, Pacini! A galera vê uma barriga de grávida e acha que tem um alvo, encoste aqui. Tipo, tem... Tem que mostrar... Não, eu estou sabendo se eu quero ver a minha irmã, né? Minha irmã está grávida, ela falou, que é isso. A galera chega botando a mão. Ah, cara, as pessoas são muito desrespeitadas. Pelo amor de Deus. Tá grávido, cara! Cara, eu não vou no banheiro há quatro dias. Vai fazer cocô. O que sair daqui vai sair de carteira assinada já. Do jeito. Vai mandar lá para aquele cara. O quê? Não pode falar, foi mal. Ah, tem um comentário bom aqui do Giovanni Silva. A galera bota a barriga na mão de grávida, mas no saco do pai ninguém passa a mão, né, para dar parabéns. Que... Está aí a crítica, né? Ninguém vai lá e fala parabéns e passa a mão assim, tá ligado? Ninguém faz isso. Caraca. Graças a Deus, né? Meu Deus do céu, que... Uau! Imagina, a gente descobre que tem alguma cultura onde as pessoas dão parabéns alisando o saco do cara. Viralizou agora, como é que os caras fazem para entrar no exército, você viu? Puta merda. Que eles botam a mão na... Isso eu não passei, não. O quê? Quando eu contei a minha história aqui era soprar e o cara olhava o saco. Eu não entendi aquele vídeo, não, do cara palpando... Eu nem vi esse vídeo. Então, acho que isso é... História de avançado, já. É um monte de cara de calça, não fica nu. Aham. Eu prefiro ficar nu. Ah, fiquei nu também. Eu prefiro ficar nu e o cara olhar meu saco do que vir um cara e ficar... É desconfortante ficar nu na frente de muita gente. Tudo bem, mas assim, menos mal do que um cara vir ficar amassando meu saco, pô. Não, é. O Pontem43. Oi, Fefo, meu nome é Henrico. Te assisto desde o cabelo de caneta bique. Aí, cabelo de cabeça... O cabelo bique era maneiro. O cabelo bique. O cabelo bique era legal, pô. Cabelo de cabeça. Bique. Nem todo cabelo é de cabeça, né? Nunca. O que é isso? Nunca não, pô. Pode ser da barba também, pô. Só no shilling que é nunca. Também, pô. Tem uma barba, cara. Pô, todo mundo tem barba aqui nessa mesa, menos eu, cara. Ô, Vitor, você tem que parar com essa tua mania de querer ter barba, cara. Pô, cara, eu ia... Pô, ia ser barbudão, mano. Todo dia deixar barba. Mas um transplante de barba... Ah, não quero não. Mói trabalhão, cara. Pô, o cara bota negócio na perna pra ficar grandão, pô. É, hoje em dia tudo é isso. Cirurgia. Pô, mó preguiça, cara. É, transplante de barba dá preguiça mesmo de ver. Vou deixar. Acontece. Esquisitão também, cara. Porra. Até porque eu acho que fica com a aparência de Bárbara... Bárbara. De Bárbara. Mas é o sonho do cara. Fica com a aparência de barba transplantada, tá ligado? Transplantada, sim. Mas é o sonho. O sonho a gente tem que sonhar. É, o sonho tem que ser sonhado. O sonho tem que ser sonhado, é verdade. Ou você só usa foto, filtro agora de barba. Eu sonho consistentemente que eu tenho barba. Não é sacanagem, sério. Essa semana eu sonhei que eu tinha barba, virei pra Lina e falei, pô, não sei que tá com barba de novo. Tadinha, cara. Dos dois. Mas, cara, vai lá, brinca. Tem loja de fantasia, não sei. Às vezes, pô, dou pinho pra canetinha assim, enquanto eu tô sozinho em casa. Ah, bota uma barba aí. Vai num cinegrafista profissional e bota uma barba aí pra ficar um mês aí. Ah, não é a mesma coisa.